Dezoito, 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 dezoito Trapa, 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 trapa do dezoito É o J, é o J, é o J, é o J, é o J Trapa, trapa do dezoito Trapa, trapa do dezoito Que manda ir abaixar, que manda ir abaixar Segure o bicho, é o mundo dezoito Que fica a balacóia É o morro do dezoito, aqui em Água Santa Isso é terra de louco, aqui é a balacóia Não tem papo palhão, muito menos pra polícia Mano tá do latão, se tenta se complica O tempo até mudou e o chão se estremeceu Olhe o fuzil do osso e da galinha estampou E o G3 do HO, cantando, mas canita Água aqui, pós-pintudo Isso é plantão de trinta, mas não tem importância Quais a razes atrás na guerra O que importa mesmo, é o resultado delas Os fogos estrago, mandou na principal Nova pega por lado, caninha passa mal Desci o pente todo, acertei o galagem Ficaram encurralados, pediu prioridade Aqui no morro do dezoito, o menor implacável É a tropa do urso, terra impenetrável Aqui no morro do dezoito, o menor implacável É a tropa do urso, terra impenetrável Devistoito Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá slide É o rio, é o rio, é o rio, é o rio snuh Trá-lá-lá, puta,metro É a tropa do urso, trá, 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 trá Trá, 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 trá T Inç É morro do desoutor, aqui é a água salta, isso é terra de louco, aqui é a bala conta Não tem papo pra alemão, muito menos pra polícia, mano tá do latão Se tenta se complica, o tempo até mudou e o chão se estremeceu Foi o fuzil do osso, e da galinha nos campi, e o G3 do HO, cantando mas canita, a gloquinha pós-pintudo E se tenta onde tenta, e não tem importância, com as armas exatas na guerra O que importa mesmo, é o resultado delas, os fogos estragou, mandou na principal Nova pega por lado, caninha passa mal, desci o pé de todo Acertei o galagem, ficaram encurrando, pediu prioridade Aqui no morro do desoutor, menor implacável, é a tropa do urso, terra impenetrável Aqui no morro do desoutor, menor implacável, é a tropa do urso, terra impenetrável Aqui no morro do desoutor, menor implacável, é a tropa do urso, terra impenetrável Aqui no morro do desoutor, menor implacável, é a tropa do urso, é o J3 do PC